E aí galerinha, estamos aqui de volta para mais um vídeo do nosso doidão to diamond, cara, é sim, eu sei que ontem saiu um episódio do doidão to diamond, eu já estou soltando outro logo no outro dia, eu sei disso, eu sei disso, eu estou de olho, eu odeio fazer esse tipo de coisa na verdade, só que eu estou querendo trazer isso aqui mais para eu correr um pouquinho mais com a série, para dar tempo de eu jogar com outras armas, velho, estou sim muito animado e quero sim jogar com outras armas, então vamos lá, né, tem outros motivos também, na verdade eu estou trazendo isso aqui, mas de acordo com o que eu for jogando aqui, eu vou avisando vocês o porquê, né, que isso está acontecendo, beleza, faltam 15 tiros na cabeça, falta um combate aéreo e faltam 3 baixas duplas ou 3 double kills, vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa nesse episódio, né, eu acho que não, mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue aqui, olha só o que a gente achou, achamos Atla Gorge mata-mata equipe, porque eu busquei mata-mata equipe, tá bom? Eu já quis logo achar isso aqui, porque eu estou com um tempo um pouco curto, esse vídeo deve estar indo na quinta-feira mesmo, eu estou gravando a quarta, do jeitinho que eu falei para vocês, sabe como é que é, né, gravo no dia à noite e já solto no outro dia, no horário que eu for soltar, né, se eu gravar dois vídeos eu vou soltar os dois no outro dia e assim vai, tá, Eu segui a dica de um dos Brody que pediu para eu diminuir a sensibilidade, eu diminui para 6, estava 9, então vamos ver, meu Deus, como é que esse cara aqui estava do meu lado, mas como é que pode, rapaz? Pois é, galera, meus planos hoje eram um pouco diferentes, tá, eu ia trazer uma gameplay no computador, cara, sim, no computador, vocês não estão escutando coisas não, é, eu comprei o Black Ops 2... Ah, droga, mirei só na cabeça, não adiantou muita coisa, comprei o Black Ops 2 para o computador, né, para Steam e tal, boa, isso aí, uma promoçãozinha muito legal que eu peguei, de, paguei 32 reais no Black Ops 2 e tal, é, como vocês, pelo menos boa parte de vocês sabem, eu sou apaixonado pelo Black Ops 2, né, velho, o Black Ops 2 é meu COD favorito, então, como não tenho mais o 360, eu me senti meio que forçado, aí atrás do Black Ops 2, primeiro para eu matar a saudade, para eu jogar um pouquinho mais, né, e continuar jogando, né, velho, esse jogo, porque, pô, é muito foda ter parado de jogar assim, cara, eu não queria ter parado não, porém, eu fui tentar gravar aqui e não deu muito certo, né, acabou já a primeira partida, acabou que não deu muito certo, porque não está legal, cara, eu estava jogando e tal, estou tentando gravar, obviamente, enquanto eu jogo, só que não fica muito bom o desempenho, saca, o framerate não fica interessante, está travando bastante, eu não vou trazer aqui algo com a qualidade ruim, né, mas, peraí, já já eu continuo com vocês, peraí, pois bem, achou aqui uma partidinha em Riot e continuando, cara, é, eu não vou trazer algo aqui com a qualidade ruim, saca, então, eu tenho que conseguir fazer isso rodar bem no meu computador, se eu não gravar, está rodando bem, saca, eu consigo jogar numa boa se eu não gravar, mas se eu gravar, aí o bicho pega, outra coisa é que eu não sou muito bom no PC, obviamente, eu tentei até jogar um pouco com o controle, cara, eu arrisquei mesmo, coloquei o controle do Xbox e tentei jogar, só que, é complicado, né, cara, eu com o controle, eu posso ser melhor no controle, só que está todo mundo no mouse e teclado, jogando na plataforma que está acostumado, etc, aí vocês já puderam perceber que não dá muito certo, né, caras, cadê o cara, esse é camper, cara, double kill, baixa dupla, Nossa, mas olha só, cara, nossa, eu sou muito, eu jogo muito para cima, isso me prejudica um porquito, mas é isso, galera, vamos ver, vamos ver o que vai dar, eu queria trazer outra coisa mais rapidinha também agora, só que eu não queria trazer algo só eu jogando e falando tudo isso que aconteceu, saca, e como eu costumo aproveitar o Doidão to Diamond para falar sobre esses casos para vocês, aí nada mais justo, né, do que eu morrer assim, fácil, nada mais justo que eu trazer o Doidão to Diamond, porque é uma série que eu estou curtindo bastante trazer, eu estou doido para terminar, porque eu posso já partir para outra arma, né, e vocês gostam também, não vai ficar aquele negócio, velho, vocês estão vendo o que eu estou fazendo só porque tem que sair um vídeo no dia, blá, 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 Mas é isso aí, vocês me entendem, né, cara, eu não precisaria nem estar explicando de jeito que eu sei que vocês me entendem, Ah, vamos lá, até que eu não estou tão mal aqui não, Uh, headshot, cara, muito bom, é, cara, é foda, porque eu esqueci o nome do cara, bicho, que falou para eu diminuir a sensibilidade, realmente, ele tem toda razão, com a sensibilidade menor, Você ajusta muito a sua precisão, saca, você perde um pouco, assim, de resposta, de, como é que se diz, de reflexo, mas ganha muita precisão e isso ajuda muito para pegar os headshots, depois aqui dessa partida eu vou atrás do nome do cara e vou falar aqui para não ficar injusto, Então, vamos, Nelson, velho, tem muita gente aqui, velho, é do lado de cima que eles estão, né, lado de cima é foda, né, ah, não pegou headshot, mano, cacete, Nossa, monstro, isso é um monstro, vou até ver o replay, Vitor Emanuel, Nossa, ainda vou jogar assim, velho, ainda vou jogar desse jeito aí, sem scuff, porque falaram que dá fazer jumpshot não é boa sem scuff, então, qualquer dia eu faço assim. E aquele lance, né, o Life is Strange lançou, só que ainda não tem legenda e eu não vou gravar sem a legenda, né, eu preciso da legenda, porque ia me poupar um trabalho muito grande e ia ser melhor para mim também, porque eu ia entender melhor o jogo, já expliquei isso para vocês, né, não sei nem porque eu estou falando de novo. E amanhã, ah, roubou meu kill, hein, cara, amanhã não, dia 27, é amanhã mesmo, amanhã, vai sair, nossa, o cara estava meio longe para me acertar essa porrada, não? Caralho, vai sair o Forza Horizon lá, a versão do Velozes e Furiosos, né, por conta do filme. Isso aí eu vou trazer com certeza para o canal, eu sei que eu estou há muito tempo sem trazer Forza, só que isso eu vou trazer sim, tá, e danei a morrer, meu, eu estava bem e agora já estou neutralizado. Vamos jogar mais de boa. Ei, caralho, que merda que está acontecendo aqui, gente? Ah, tá, pensei que tinha set no time. Ai, 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 vou trazer sim, mas vamos ver, né, estou falando isso, galera, para mostrar para vocês as opções que eu tenho de vídeo para gravar, saca? Não tenho tanta opção assim, cara, eu comecei muito bem, hein, caguei no vral, no vral, caguei no vral. É, pula. Hum, isso é um amiguinho. É, vai se ferrar para lá com essa porrada, véi. Raiva que eu tenho disso, todo mundo fica me dando porrada, bicho. Estou sendo mulher de malandro. Porra, só que mulher de malandro apanha, mas gosta, né, eu não gosto não. Ninguém aparece no vante, olha lá, galera, olha lá. Aqui dele apareceu porque ele atirou, tá? Mas olha lá, ninguém aparece no vante, olha lá. Olha lá, que interessante, está todo mundo de gosto, cara. Vai, seu mato, velho, seu mato eu ia pegar o de... Vamos tentar focar nesse de combate aéreo agora, cara? Vamos tentar focar nesse agora, hein? Vamos ver se a gente consegue pegar. Aqui dentro é meio difícil pegar de combate aéreo, né, mas... Olha aqui em cima, olha aqui em cima. Calma aí. Cadê ele, cadê ele? Peguei. Não, filho da mãe, por que que ele roubou meu kill, velho? Era um combate aéreo ali, mano. Ah, não, velho, que sacanagem, velho. Ah, vem com essa porrada pra lá. Porra. Uh, toma esse headshot aí, seu... Merdinha. Tá deitadinho, velho. Oxe. Calma. Ah, eu já ia falar, pula. Nossa, o cara fez dropshot atrás de mim, galera. É sério, se você faz dropshot, nada contra. É o recurso que você tem, mas... Cara, eu tava de costa pra você, mano. Tá foda essa partida aqui. Vou ter que sair dessa daqui, cara. Porque a galera aí tá muito chata, mano. Nossa senhora. Vem, 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 vem. O que que é isso? Você nem o que é isso? Toma essa porrada aí do amiguinho. O que que isso faz? Eita ferro. Olha lá. Isso, cadê seus gostos agora? Onde é que tá seus gostos agora? Vulgo seu Deus. Cadê? Caralho, meu. Matei. Pulando, hein? Mas tá pulando porque... Vai, 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 vem, vem. Pula isso. Pula, garoto. Boa. Combate aéreo, mais um headshot. Bom, galera. Gritei aqui. Vou ter que lembrar de diminuir isso, velho. Muito bom. Consegui o headshot e o combate aéreo que me faltava. Muito bom, galera. Muito bom. Fiquei feliz agora. Esse episódio já valeu a pena. Pode ir. Posso negativar a vontade agora. 14 barra 16. Não tem nada, não. Posso morrer todas. Já peguei uma camuflagem. É isso aí. É nóis que tá. Vingancinha em cima do cara ali. Vamos ver se não aparece. Ó, vai aparecer, né? Aqui deu um corpo morto. Vamos vir pra cá. Opa. Vamos ver. Vou ficar de olho aqui. Porque agora eu fiquei animado. Agora eu fiquei animado. Isso aí foi muito bom. Deus é bom demais. Vai. Isso que é bom, cara. Por isso que é bom ter um puladorzinho do outro lado. Que é garantia da gente conseguir pegar. E sempre tem um carinha desses. Beleza, galera. Vou fazer um cortezinho aqui rapidinho pra próxima partida, tá? Pera aí. Depois do final kill, óbvio. Tem que cair esse mapa maldito, né? Busquei mata-mata a equipe mesmo. E vamos lá. Outra coisa, galera. Eu ia gravar com o Luiz, o Thor e a Pri hoje e o Reich também. Os Reichs, né? Só falta um. Então, eu ia gravar hoje, só que eu acabei tendo que resolver outros probleminhas e não deu, né? Aí eu cheguei agora na correria. Na noitão aqui. Tô tendo que gravar isso correndo pra eu soltar ainda no outro dia, velho. É foda. Às vezes dá pra eu pelo menos... É... Eita, nossa senhora. Dá pra eu pelo menos editar, saca? Dá pra eu pelo menos editar no outro dia, saca? Gravar em um dia e editar no outro. Só que... Sai dessa. Oxi. Nossa, ele é o líder lá e tá jogando de pistola. Pistola. Tá legal, cariaca, bicho. Que, que, que... Ô... Na hora que minha mira vai direitinho em cima do cara, hein? É, galera. Essa dica do... Ah, velho. Não, pera aí, galera. Pera aí, vou até pausar aqui agora e... Não, pera, não. Não, no finalzinho aqui eu faço a menção pro cara aqui. Eu tô meio confuso hoje, né? Tô meio retardado, meio idiota. Tá me lembrando o começo, quando eu comecei a gravar. Eu era assim o tempo todo, velho. Não sabia muito mesmo. Sei que tem alguém aqui em cima, velho. Não sabia o que falar o tempo. Acabou. Não, vai dar pra ir outra. Já que vai dar pra ir outra, eu vou aqui atrás do carinha, velho. Deixa eu até falar aqui. Deixa eu ir até atrás aqui. O carinha que falou pra eu diminuir a sensibilidade. O carinha é muito esperto. Algo que eu não prestei atenção. Eu já sabia disso, né? Mas eu não prestei atenção. Mas vamos lá, galera. Eu vou atrás do nome aqui. E ainda vou mais uma partida, tá? Na próxima partida eu falo. Aí, galera. O cara foi o Thiago Game. Ele tá até me dando uma força bem legal nesses últimos dias. Muito obrigado mesmo pela dica, tá? Ele falou pra eu colocar na sensibilidade 3. Só que a 3 é muito baixa, velho. Não dá pra eu ficar na 3, não. Eu ia ficar muito agoniado. Eu coloquei na 6. Já achei baixa. E já deu resultado. Então tá tranquilo. Pode ser que eu ainda baixe mais um ponto pra 5, né? Só que 3 já tá de boa demais pra mim, cara. Vamos lá. Agora o mata-mata desde o começo. Esse mapinha aqui, show de bola. Esse mapinha eu não acho ruim não, tá? Geralmente eu não gosto da maioria dos mapas. Só que esse aqui é até bacanudo. Não faz mal a ninguém, tadinho. Só tem eu e esse cara aqui, velho. Olha lá, no mapa, tá vendo? Só tem eu e esse... Ah, nasceu outro ali. Beleza. Alguém morreu aqui, hein? Em cima. Viu? Escutei o barulho do Exo. Só pode estar em cima. Ele deu... É porque ele, né? Deu o pulo duplo. Vamos lá. Tentar matar pelo menos um aqui. Porque eu já vi que o outro time lá tá nervoso. É porque você tava só o pó, né? Pra ter... Ah, velho. Toma, morreu igual uma bosta. Uma bosta é por foda. Uh, belo headshot. Boa, galera. Isso aí, cara. Peguei o coisinha. Só faltam os double kills mesmo, saca? Preciso, na real mesmo, bolar uma estratégia pros... Ah, inclusive. Bem lembrado. Já que vocês são lindos e maravilhosos e adoram me dar dicas. Hi, hi. E eu curto todas. É... Qual é uma dica boa? Que, sei lá, eventualmente algum de vocês vai ter? Sei lá. Pra pegar headshot não, mas double kills, velho. Porque tá meio foda pegar double kill. Tá muito fácil, não. Essa arma aqui não mata bem, então já viu, né? Acaba não ficando assim tão fácil. Mas... Vamos lá, né? Será que a cara tava me esperando? Não, não tá. Aquele primeiro lá, né? Vocês lembram? Pensou? Você tava até agora ali camperando? Me esperando? Uh, aí. Caraca, velho. Vocês viram? Eu mirei só na testa. Que isso? Nossa. Vocês viram como é que o cara caiu? Boa. Vamos ir pra cá. É... Tô é safadinho, né? Foi me dar a volta, porque... Peraí. Ah, droga. Visei a cabeça, obviamente. Mas não resolveu muita coisa não, né? Calma. Vamos lá. Acho que eu vou jogar só mais essa, tá, galera? Porque eu preciso ainda, como eu já falei pra vocês... Editar agora e já soltar... É... Deixar pronta... Nossa, que headshot lindo, hein, cara? Pra já soltar amanhã. Então, vamos, Nelson, né? Ai, ai. Vamos aqui em cima. Deu... Ai, cacete. Sai, sai. Cacete de agulha. Lá em cima, lá em cima. Ai, quase que eu peguei o double kill. Meu Deus. Mas eu peguei o headshot, não foi? Foi na cabeça. Boa, galera. Porra. Vocês viram? No final eu vou ver. Vou mostrar pra vocês... Como é que tá o... O andamento aqui do bagulho, tá? É camper, cara. Taga de ser camper, cara. Você tá jogando é recorde, né? BF... Bixi. Brincadeira, viu, galera? Cadê as pessoas? Os caras saíram, velho. Aqui, ó. Nossa, morri bonito, hein? Quanto é que eu tô? 9 barra 5. Ai, ai. Ué, opa, caralho. Nossa, que susto. Eu não imaginei que fosse ter um cara aqui tão perto de mim, velho. Nossa, eu gritei muito nesse episódio. Mano do céu. Tá lembrando o último episódio do... Doidão de Tio Diamond da RW, cara. Que eu gritei muito naquele episódio. Nossa senhora. Ah... Me roubeste o kill, rapaz. Tem quantos? Nossa. Tem mais no time. Não parece que tem mais no time, velho. Tome esse kill bonito de pulo. Porque eu sou trai... Brinks. Vamos lá. Vamos ver se tem mais algum trouxa aqui. Boa. Acabaram com ele ali. Nossa, meu time tá dando uma surra. Mas vamos lá. Vamos ver o que que vai. Caralho, eu não lembro se eu tinha mais alguma coisa importante pra falar com vocês, cara. Mas de qualquer forma... Imagino que não. Se eu tivesse, eu teria falado, cara. Eita, uma moto tá... Ah, meu Deus! Gritei junto com a moto pra ver se não aparece tanto. Mas é aquele lance, né? Se a gente não lembrou, é porque não era tão importante, né? É o que falo. Igual quando o cara fala... Ah, caralho. Eu tinha que falar um negócio muito importante pra vocês. Ah... Inimigos desistindo. As moças... Vamos soltar isso aqui rápido. Aí o cara fala... Ah, eu tinha um negócio muito importante pra falar com vocês. Só que eu esqueci. Ah, velho. Se você esqueceu, não era importante. Nem vem que não tem, velho. Bora. Ninguém vai entrar. E acabou. Beleza, galera. Eu tenho, acho que, um supply drop pra abrir aqui. Então eu vou abri-lo. E vamos ver como é que a gente tá com relação às camuflagens. Que esse foi, sim, um bom episódio, cara. Então, vamos ver, né? Beleza. Vamos ver aqui o que a gente ganhou. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nada. Nossa, que merda, hein? Que merda. Mas vamos ver. Vamos ver aqui o que tem de camuflagem. Opa, DTD aqui. Ok. Pegamos a concreto, que foi todas as de combate aéreo. Eu não preciso mais me preocupar com isso. E isso é muito bom. Baixa dupla, faltam os mesmos três. Eu não peguei nenhum nesse episódio, infelizmente. Porém, eu andei bastante com esses aqui, cara. Faltavam quanto no começo? Treze? Dezessete? Faltam quinze tiros na cabeça? Não sei. Só sei que agora faltam sete. Muito bom, cara. Muito bom. Se tudo der certo, eu mandar muito bem. Assim como eu mandei aqui nos headshots. No próximo episódio, né? Se eu mandar tão bem quanto eu mandei nesse aqui. Eu acho que no próximo a gente já consegue pegar os de headshot, hein? E eu conto com a ajuda de vocês pra me ajudarem nesse double kill maldito aqui, que tá complicado. Eu já peguei bastante até. De vinte eu peguei dezessete, né? Só que... Vocês têm alguma dica a mais pra eu pegar isso aí, cara? Eu acho que basicamente é só jogando mesmo. Eu tava até pensando em jogar em hardcore, só que não vai achar a partida, tá? Eu sei que não vai achar, infelizmente. Só que... Eu até imagino que vocês vão falar pra eu continuar e tal, do jeito que eu tô, que eu vou conseguir pegar. Mas, vamos ver. Eu acho que ainda tem uns dois episódios aí de Doidão to Diamond, tá? Pode ser que tenha só um, mas eu tenho que ir muito bem nesse um episódio. Mas, vamos ver o que vai dar, tá? Então é isso, galera. Foi mal aí pelas gaguejadas e a falta de concentração, tá? Eu não tava contando em gravar esse Doidão to Diamond agora. Foi o que eu falei pra vocês. Aconteceram uma sucessão de coisas erradas. Aí eu acabei tendo que gravar isso aqui pra... Não digo tapar buraco, mas... Né? Pra não ficar sem vídeo. Nossa quinta-feira linda e maravilhosa. Ok? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz. Até mais e até o próximo vídeo. Falou!